Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi do Bacon Tástico pra mais um Bacon Tástico Now. O vídeo de hoje é sobre, obviamente, tinha que ser, né, God of War. E eu queria dar aqui, nesse vídeo, as minhas opiniões depois de ter jogado o jogo por inteiro. Sim, eu acabei de zerar God of War. Tava jogando, inclusive, faz meia hora atrás. Terminei lá, encerrei a história, liguei a câmera e vim aqui conversar com vocês pra dar as minhas impressões iniciais do final inteiro do game. Obviamente, sem spoilers, obviamente, sem dar nenhuma informação que meio que estrague a diversão de vocês. Não é nem um pouco o meu interesse. A própria Playstation me também orientou a não utilizar nem o vídeo que eu gravei e que venho gravando da série que eu tô querendo trazer aqui pro canal do Bacon Tástico sobre o God of War. Tô usando aí do lado um vídeo da E3, o gameplay de God of War da E3 de 2017. Mas eu posso falar sobre as minhas impressões depois de ter zerado o jogo e é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Então, se você curte God of War, se você curte videogame, se você curte saber de tudo que acontece nessa indústria tão bacana que a gente vive hoje em dia, deixa o tapa no like aí nesse vídeo e se inscreve no canal do Bacon Tástico se você ainda não é inscrito. A gente traz todo dia conteúdo sobre games e cultura pop aqui no YouTube. Legal? Bom, vamos ao que interessa então. Vamos falar de God of War. Esse lançamento incrível que a Sony Santa Mônica, o estúdio da Sony dedicado à criação de games como God of War e outros, a franquia God of War inteira e outros, desenvolveu e trouxe depois de 5 anos de desenvolvimento pro Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Eu consegui o código antecipadamente junto com o pessoal da Playstation. Muito obrigado galera aí, Playstation, Sony, galera do Brasil fazendo uma assessoria absurda pra produtores de conteúdo aqui no Brasil sobre games. E aí eu consegui jogar o game por inteiro e tô trazendo as minhas opiniões aqui sobre ele pra você. Bom, eu não posso contar nada a respeito da história, mas eu posso dizer que a história de God of War é incrível. Incrível! Um dos melhores enredos que eu já percebi, que eu já fiz parte, que eu já interagi nesses últimos anos aí, especialmente no Playstation 4. Playstation 4 que tem aí vários outros títulos com enredos incríveis, como o próprio Horizon Zero Dawn, que lançou recentemente ainda, tá? E que também trouxe no Playstation 3, né, o Heavy Rain, que também tinha um enredo muito bacana, assim como toda a franquia Uncharted, que é focada aí em uma narrativa muito, muito, muito interessante. E God of War se afasta um pouco daquela temática meio clichêzona de deuses do Olimpo que precisam ser mortos da franquia anterior ou da franquia até agora, e troca por uma história bem mais, digamos assim, tenra, bem mais profunda, bem mais introspectiva sobre a jornada de um pai com o seu filho. Apesar de se tratar ainda, né, de um universo fantástico cheio de monstros, deuses e trolls, God of War pro Playstation 4 traz uma história muito mais íntima mesmo, né, do que em outros títulos ou em outros números aí da saga do Kratos, tá? Fora isso, além de contar com esse enredo incrível, o jogo conta também com um motor gráfico novo e, galera, é de tirar o fôlego o quanto esse jogo tá bem feito. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Eu me deparei com algo que eu não tinha nem percebido até chegar muito próximo de finalizar o jogo, que foi a ausência de loading screen. Nenhum momento do jogo eu me deparei com uma tela de loading ou com alguma coisinha carregando enquanto o segmento da história não se dava. God of War é inteiro, desde o começo até o final, uma só narrativa, uma só história que não tem nem transição, galera. Zero transição entre cenas. Na verdade, existem algumas transiçõesinhas. Em alguns momentos a tela fica branca, depois volta, mas assim, não é nada que justifique uma tela de loading ou que não é nada que faça você ficar esperando, digamos assim, o jogo carregar alguma nova área. E isso é absurdo, até porque o motor gráfico desse game tá insano. A qualidade gráfica tá muito boa. O jogo, obviamente, não está rodando numa qualidade tão alta, digamos assim, em termos gráficos como em 4K e tudo mais, mas como eu e acredito que muitos de vocês aí não jogam também em televisores 4K, eu não notei muito essa necessidade de mais pixels na tela. O que me chamou muita atenção foi a performance do jogo independente do sistema no qual eu estivesse jogando ele. Eu joguei God of War tanto no PlayStation 4 quanto no PlayStation 4 Pro e eu vou trazer o meu gameplay aqui no PlayStation 4 normal por ter me sentido extremamente satisfeito com o game dentro da plataforma menos poderosa, assim, digamos, do PlayStation. O jogo roda mega suave a 30 frames por segundo, tá? Em qualquer tipo de PlayStation. No PlayStation 4 Pro, aparentemente, tem um upscalezinho aí e você tem também uma melhoria no frame rate. O jogo fica um pouquinho mais fluido, mas não chega a bater os 60 fps. Mas, sinceramente, eu curti muito mais o 30 fps fixo, extremamente bem feito, tá? Extremamente bem acabado do jogo do que eu joguei, do que eu experienciei no PlayStation 4 Pro. E por isso que a minha jogatina do game que eu vou trazer aqui no canal pra vocês vai ser feita todo no PlayStation 4 normal. Outro elemento interessantíssimo também desse motor gráfico aí é um motor de destruição do game. Pode não parecer, mas God of War traz toda uma nova logística ou lógica pra série de destruição de objetos e que fica algo extremamente cinematográfico quando você coloca em prática durante o gameplay. Em vários momentos você vai estar se deparando com objetos que podem ser destruídos e que são destruídos por você usando o seu machado, que é a sua arma principal. E esses objetos, quando destruídos, eles se desfazem de uma maneira extremamente realista. Algo que eu não estava acostumado a ver, né? Em ver em God of War. Que era sempre aquela destruição zona meio clichêzona, né? O jeito que ele abre os baús era sempre o mesmo, né? O Kratos, no caso aí e tal. E dessa vez não. Dessa vez você nota uma preocupação muito grande em trazer mais senso de realismo pra God of War. O que pra mim é muito interessante. Apesar da gente ainda estar nesse universo todo fantástico e absurdo que é esse de deuses, monstros e criaturas míticas que é o mundo de God of War ainda. Outro aspecto interessante também, aí entrando um pouco mais na questão do gameplay, né? Que tem um pouco a ver com essa parada do motor gráfico de destruição. É o próprio machado que o Kratos usa. Que tem nome, inclusive, tá? Que tem uma história por trás dele também, inclusive. Mas que eu não vou adentrar muito em relação a isso. Mas que é uma arma extremamente interessante. Apesar dela nunca ter sido utilizada pelo Kratos nos outros games da franquia. Inicialmente eu achava que ia ser um artefato meio limitado. Ou um tipo de gameplay que logo eu ia substituir por outro, tá? Sabe quando você começa a jogar um jogo desses de hack slash, de ação. E o personagem principal tem uma arma, mas que logo logo você substitui por outra, que é a arma secundária dele. E passa o jogo todo jogando com essa arma secundária. Pois é, eu não vi isso em God of War. E eu não senti necessidade de trocar o machado por nenhuma outra arma durante todo o game. O que é muito interessante. E o que é aí valoroso pro próprio machado como arma principal. Esse machado ainda tem algumas funcionalidades extras. Que eu não vou passar muito tempo falando aqui, até pra não dar spoiler. Mas eu posso falar sobre a funcionalidade que mais me interessou e que eu achei mais interessante. E que tá no trailer inclusive. Então por isso tá ok. Que é a funcionalidade de ir e voltar, né? De boomerang, digamos assim. O machado tem esse poder de voltar, assim como o martelo do Thor, né? Assim como a Mjolnir tem de ir e voltar. E pode parecer bobagem, mas esse machado e essa possibilidade de retorno ao usuário a qualquer momento, ele cria algumas funcionalidades no game muito interessantes. E torna o gameplay diferente do que a gente tava acostumado nos outros jogos da franquia. E diferente em geral pro gênero de game de ação hack slash em terceira pessoa. Eu fiz em God of War puzzles que eu não tinha feito ainda em nenhum outro jogo do mesmo estilo, né? Indo até além da própria franquia. Jogos desse mesmo gênero. Eu nunca tinha feito alguns puzzles, né? Alguns quebra-cabeças que eu fiz em God of War. O que foi muito legal e trouxe mais um pouquinho aí esse ar de novidade pro game. E por último, e não menos importante de jeito nenhum e que foi a minha maior surpresa com o game, eu tenho que falar do Atreus, que é o filho do Kratos aí no comecinho do jogo e tal. E que pra muitos foi o ponto mais negativo do preview de God of War, ou seja, do God of War assim que foi anunciado. E que pra mim é, sem dúvida nenhuma, galera, acreditem no que eu tô falando. Um dos pontos altos do game, se não o ponto mais alto, tá? Esse game não é sobre o Kratos apenas. É sobre a relação dele com o Atreus, que é o seu filho. E acreditem, o Atreus tem tanto peso quanto o Kratos nessa história, nesse enredo e até no próprio gameplay do jogo. Você não chega a controlar necessariamente assim o Atreus, mas ele não fica como um personagem 100% independente durante todo o game. Você consegue controlar ele de alguma maneira, mas assim, meio que ensinando ele a acertar certos alvos, certos inimigos, chamar atenção, distrair pra você poder ir lá e meter a porrada no inimigo com a sua arma de escolha. E essa relação entre o Kratos e o Atreus de ensinamento e aprendizado, ela vem se perpetuando ao longo de todo o jogo e cria situações muito interessantes. E faz com que esse personagem do Atreus se torne realmente um pilar de sustentação de toda essa nova franquia possível que venha com o God of War. Já que o Corey Balrog, que é o diretor do game, ele já deixou bem claro em algumas entrevistas que ele deu que esse, pra ele, é o começo de uma nova saga, de uma nova história. E eu acredito que o Atreus faz parte integral dessa nova história, direta ou indiretamente. E pra mim foi um dos pontos mais altos do game, sem dúvida nenhuma. Saindo um pouco agora dessa parte técnica, pra finalizar o vídeo, até porque já tá ficando um pouquinho longo, eu queria dar o meu parecer aqui como gamer mesmo, sem palavreado, sem nada muito rebuscado ou coisa do tipo. God of War, pra mim, vinha sendo uma franquia que eu não via mais sentido de por que ela deveria existir. Ela veio de um tempo onde videogame ainda era sinônimo de pancadaria, de, sei lá, de apelo sexual e coisas do tipo. A violência pela violência. E nesse game, apesar de haver ainda muito disso, principalmente a parte da violência, porque o Kratos é um personagem violento, eu confesso que eu me deparei com um jogo diferente e bem mais do que o que eu tava esperando. Eu me deparei com uma história, eu me deparei com uma espécie de contação íntima de um enredo que ia muito além do que God of War tinha ido anteriormente. Eu digo até que esse jogo transcende um pouco o que é o God of War enquanto franquia. E podia até mesmo não ser uma franquia do meio God of War. A gente podia estar de frente de outro personagem com a mesma relação pai e filho, mas que não fosse o Kratos. Porém, eu acredito que ao trazer o Kratos pra esse patamar, pra essa situação, dando a ele muito mais do que só barba, mas de fato um coração, tanto internamente quanto externamente, porque o Atreus é um pouco esse coração do Kratos, já que ele é filho do Kratos, desde o começo da história, você cria uma interação diferente sua com o personagem e sua com a própria história, com a própria franquia. Então eu posso dizer com muita segurança, apesar de que a gente ainda tá em abril, de que esse é o meu jogo do ano até agora. God of War é o melhor jogo que eu já joguei até o momento, e eu não sei, olhando assim pro calendário, se vai haver outra experiência tão bacana quanto essa por aí. Porém, eu espero que sim, já que eu tô muito, muito, muito ansioso pros próximos lançamentos que tão vindo aí à frente. Mas, olha, se você tá indeciso, se vale ou não a pena comprar God of War, de gamer pra gamer, meu amigo, compre, porque é uma experiência sensacional. Bom, no mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha opinião aqui, inicial ainda. Eu ainda quero trazer muito conteúdo sobre God of War aqui pro canal. Eu quero começar uma série de gameplays em cima desse game, muito parecido com o que outros youtubers fazem, como o próprio BRKS Edu, o Funky Black Cat e outros aí. Mas eu queria ter isso com você, eu queria ter a experiência de jogar esse jogo com você e fazer você acompanhar a minha saga junto com o Kratos e com o Atreus aqui no canal, beleza? Então, se você curte essa ideia e se você tem outras sugestões a dar, coloca aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, pra não ficar de fora de nada do que eu vou trazer sobre God of War e sobre vários outros games aí ao longo do ano aqui no canal do Bacon, beleza? Bom, no mais é isso, meu nome é Davi, vou ficando por aqui, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.